Fala aí galerinha Dark, tudo de boa com vocês? Aqui com vocês Renato. Pessoal, nós estamos no 31º episódio da nossa sede de gameplay de Dark Souls. No último episódio nós enfrentamos e conseguimos derrotar humanos. Nós derrotamos ele até de um método que nós utilizamos, que foi até bem fácil da gente estar vencendo ele. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos estar tentando vencer o Black Dragon. Eu considero ele como o boss mais poderoso da DLC, pessoal. Todos os bosses são difíceis de estar vencendo nessa DLC. E além de difícil, todos eles são muito, mas muito foda. Então é o seguinte, para dar uma adiantada aqui, eu já coloquei já essa roupa aqui que aumenta um pouco mais a nossa resistência a fogo. Mudei o nosso escudo, já gastei aquelas fotos que a gente ganhou no último episódio. E coloquei aqui a máscara para restaurar a nossa estamina, porque eu mudei o escudo. Coloquei um escudo com 100% de defesa física. E ele tem, acho que 70% de defesa fogo. É isso mesmo. Eu coloquei ele também porque ele está um pouquinho mais leve do que os outros. Então, é isso aí, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tem um escudo aqui do Black Knight. Ver se a gente consegue ficar com ele. Não. Um pouquinho lento. Eu vou ficar com... Com esse escudinho aqui mesmo. Beleza. De boa, pessoal. Seguinte, pessoal. Para a gente estar enfrentando o Black Dragon... É... A gente precisa... Seguir aqui uns passos. Eu acho que vocês vêm aqui primeiro. Ah, tá, pessoal. É o seguinte. Aquela mulherzinha que apareceu aqui no... Alguém ficou errado. Aquela mulherzinha que apareceu aqui no chão... No último episódio, pessoal. É... É a Dusky. É aquela mulherzinha que a gente salvou ela... Que ela estava presa dentro do golem dourado. Né? E... E... Ela é... Acho que é uma espécie de uma princesa, né? Essa Dusky. E aqui a gente vai conversar com esse NPC... Ele vai estar agradecendo a gente por ter salvado ela. Eu tenho esperado a ti. Você tem rescuado a princesa Dusk... E o resgaste daquele terrível, primívalo humano. Mesmo desculpando a espécie do abisso. I salute the grandeur of thine enterprise. Please, allow me to express my gratitude. I thank thee, as do we all. Beleza. Ela deu pra gente três desses cogumelos de Elizabeth. E... Aquele item que eu falei pra vocês que serve pra estar restaurando... O... O... O life. Eu vou comprar... Quatro desse item aqui, né? Eu ia comprar cinco, mas só depois eu vou comprar quatro com dinheiro. Gastei o dinheiro. Dinheiro. Gastei a soul, pessoal. É... Beleza. I will remember thee, but I will keep thy story to myself. This is the best way, for thou art come from a time far ahead. No one will sing thy praises, but yet thy greatness shall live on. For it shall be my purpose to remember all thou hast done for us. Was thine eye glancing hither? Thou needst not hide thy wonder. I am a mushroom, after all. Hehehehe. Was thine eye... Thou need... I am... Beleza. May the flames guide thee. Beleza. Bacana, pessoal. É... A gente conversou com ela, ela agradeceu a gente e tudo. Beleza. Agora nós vamos... Eu acho que é aqui. Pessoal, para a gente estar lutando com o Black Dragon, Black Dragon Calamity, que é o nome completo dele. Para a gente estar enfrentando o Black Dragon Calamity, é o seguinte, a gente vai precisar, primeiramente, da ajuda do gigante. Ele vai estar ajudando a gente. Por quê? Porque esse dragão, ele é tão foda, mas tão foda, que ele normal, assim, sem nenhum tipo de problema, a gente não consegue estar derrotando ele. O dragão é muito foda, pessoal. Foda pra caramba. Pegar uns itens aqui no caminho. Então, para a gente estar vencendo ele, primeiramente, para esse gigante estar ajudando a gente, a gente precisa estar conversando com o gigante, falar que a gente está tendo problema com... Ah, cacete. Nem sei se isso aqui compensa. Não, não compensou. Então, é o seguinte, pessoal. Então, para a gente estar... Estou rindo chato, né? Para a gente estar solicitando a ajuda do gigante, ele está ajudando a gente, a gente precisa vir aqui e ver o dragão, né? Tem muita gente que fala que, na verdade, você precisa vir aqui no dragão e morrer para o dragão. Eu acho que o negócio não é morrer para o dragão. Você só precisa, só pelo que eu entendi, você só precisa ser... falar com o dragão, falar com o gigante que você viu o dragão. O dragão está atrás de um problema. Nossa, esses cachorros são cachorro ninja. Vocês viram a situação? Os cachorros não atentavam. Tranquilo, vou encher aqui nosso flag. Olha, que doido. Nossa, ele é muito foda esse dragão, né? Pessoal, é só por questão de... Eu coloquei esses itens aqui. Primeiramente, a gente não vai lutar com o dragão agora. Então, seguinte... Eu vou tentar chegar a cara ali e aparecer, só para ele passar, a gente está vendo ele. Eu acho que é que nem ele passou por aqui voando agora. Eu acho que se a gente for até no gigante, eu acho que não rola. A gente tem que descer lá embaixo e tudo. O dragão tem que chegar, pelo menos, a tentar atacar a gente. Para a gente falar com o gigante que ele está trazendo problema para a gente. Então, eu acho que não rola só de voltado aqui. Então, o que eu fiz aqui? Esse dragão, ele... Ele mata você fácil. Fácil, fácil, fácil. Você chega a cara ali no meio, ele já vem atacando fogo. Taca fogo na área inteira. Muito foda esse dragão. Por isso que eu falo que vocês querem ver a gente. Então, é o seguinte, eu já coloquei um anel de sacrifício e, por acaso, ele matar a gente, a gente não vai perder nada. Tem um anel que está até sobrando. Aqui tem um cristal liso, gente, pessoal. Vou tentar cair aqui em cima, já matando ele. Ah, não rolou? Sacafado? Ceziro, que sacanagem. A base é... de boa. A próxima a gente pega ele. Ah, tá pessoal, também tem um esqueminha, também. Aquele gigante fala sobre esses três corpos que estão aí na área. Ah, vem aí. Beleza. Ele não chegou a estar matando a gente. Eu acho que agora já rola de estar falando com o gigante, pessoal. Esses itens aqui, eu vou deixar esse item para a gente estar pegando ele depois da luta, né? Eu vou sentar aqui na fogueira aqui. Se a Brata está marcando aqui a área, se por acaso eu morrer, né? Que é bem provável que isso aconteça, a gente já vai voltar daqui. Beleza? Ah, pessoal, detalhe. É... Aqui onde nós estamos indo aqui agora... Para você estar chegando, tendo acesso a essa área, vocês precisam estar matando aquele Mimic. Que nós matamos no Gameplay, eu acho, se eu não me engano, no 29. Antes do Manus. A gente matou ele e assim que você matar esse Mimic, ele já vai dropar para você a chave dessa porta. Beleza? Então, vamos lá. Comentei que esse gigante... Ele é um ferreiro, mas... Ele parece que é um ferreiro, mas ele não... Não dá upgrade em arma, não faz nada. Mas ele parece muito com um ferreiro, olha lá, para vocês verem. Então, vamos trocar a ideia aqui com ele, então. A visitação, nós temos que ser um ferreiro que freed Artorias. É um grande amigo que ele foi. Obrigado a você, ele deixou esse mundo com honra intacto. E aqui eu estou, retiado e blindado. Um pouco de ajuda a você, eu não tenho medo. O que é isso? Você vai entender um dia. Com a twilight, O thoughts return, E grandes waves de nostalgia. Me? Tem muito a dizer. O que é um dom? Com no hares para hunt. Mas eu vou ser feliz, eu acho. Farei, human. Lead a vida como você se está fit. Bom dia, o dragão negro está me atingindo? Eu acredito que ele não vai aceitar nada, porque aquilo o dragão nem te atacou, você só viu ele passando ali. Então a gente tem que fazer isso aí pessoal, chega lá naquela área que nem eu cheguei, volta correndo que nem um doido. E boa, vem aqui para conversar com o gigante. Então bora lá para a ceninha. Sim, eu acho que muito. Ele é chamado Calameet. A rarquidão, indeed, ainda que ainda Annalonda não provoca o seu ire. Eu vejo um bom para isso, mas a intenção é perseguir até o final. A BITTER END? Good, good. What is bravery without a dash of recklessness? I have taken a liking to thee, and I owe thee much for thy service to Artorias. Now, watch, and see how Goth hunts dragons. ... O que é isso? 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 Se você não quiser, Não... Você é que isso? A certeza também não tem Search passionate, o que é isso? O Letra D O Que é isso? Desiro Até agora eu não ataquei, já acabou já o efeito Nossa Desiro Abertura Seguinte, a gente vai tentar bater nele só nesse pedaço, quando ele fizer aquilo. Se perder o força, já está seguro daquele ataque. Vamos lá. 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 Opa. Vamos lá. 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 Vamos lá.